Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com o Episódio 5 de Crash Bandicoot 4 e de Sabotecai Pra que que não viu o ultimo Episódio enfrentamos o, não esqueci nem para Wayne e Bril galera se você não viu foi lá então vamos para a próxima fase Vamos para euforia ter ritmo partiu Vamos vou ficar aqui com a face ficando galera eu fico olhando para aquela KTV cara antes que se perguntem Deixa eu aumentar o volume um pouco Pô vamos começar aqui E aí 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 O Spyro lá na frente galera E aí O palão, o Spyro caiu de novo, eles colocaram esses palões altos do que o Spyro, eu acho que é de ser esterete, eu acho. O pão é que o Spyro caiu de novo, eu acho que o Spyro caiu. Se você sacrificar o meu aquaco, galera. Se você sacrificar o meu aquaco. Se você sacrificar o meu aquaco, galera. Se você sacrificar o meu aquaco, galera. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, para o final dessa fase. E aparecem esses pancadinhos só para distrair você. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Boa, pessoal. Bom, vamos lá. Vamos lá. Boa görevando aqui. Ai, 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 ai. Obrigado. 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 Bom, vamos partir para a próxima fase. Passando por você, let's go. Comecei bem. Ela está tendo um pecado com essas caras, essas caras ali, galera, infelizmente. Mas vamos deslumar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. 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 Vamos lá.